Cuba recebeu 88 toneladas de ajuda humanitária enviada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo a imprensa oficial, o objetivo é enfrentar o aumento de casos de covid-19 e as dificuldades impostas pelo embargo americano. Dois aviões militares de transporte aterrissaram na ilha levando um milhão de máscaras, equipamentos de proteção e alimentos a bordo. A ministra do Comércio Interior, Betsy Dias, disse que Cuba passa por uma situação complexa de desabastecimento, sobretudo de alimentos, como resultado do reforço do embarco dos Estados Unidos. No aeroporto, o embaixador russo Andrei Guskov disse que trabalha em coordenação com as autoridades cubanas para conhecer outras necessidades específicas da ilha, como remédios, e incluí-los em doações posteriores. A deterioração da situação econômica nos últimos meses e o avanço da covid-19 agravaram a situação social, o que resultou em protestos sem precedentes realizados em 11 de julho em cerca de 40 cidades cubanas.